Oi gente, bom dia, tudo bem? Pessoal, pra quem não é inscrito no canal, já vou pedir pra se inscrever, deixar o like, tá? Deixem o like, porque é muito importante. Gente, um videozinho bem rápido, tá? Pra mostrar minha admiração em questão ao meu pé de pitanga. Olha isso, gente, as flores, coisa mais linda que ele tá. As folhas tá caindo muito, olha isso, nem parece que eu varri isso daqui ontem. Aí, hoje eu acordei de manhã cedo, era 4 e meia da manhã, eu saí de casa pra fazer uns exames, né? Eu cheguei agora e olha isso, e o cheiro tá incrível. Pra quem gosta de pitanga, olha, esse ano eu vou ter sorte com pitanga, porque eu sou apaixonada, é uma das minhas frutas favoritas. E olha isso, gente. O cheiro tá demais, vocês não fazem ideia. O cheiro tá muito bom. E ele é grande. Vai dar pitanga até dizer chega. Olha. Tem algumas ali em cima, mas é umas que não tá muito legal, estão até comidas pelos passarinhos. Mas olha isso. Tá incrível. E o cheiro é sensacional. Eu nunca tinha sentido o cheiro, assim, da flor de pitanga. A abelhinha ali polinizando. Como a natureza é linda, né, gente? Sabe de todas as coisas, sabe como seguir o rumo de tudo. A verdade é de árvore inteira, tá cheia de abelha. A verdade é de árvore inteira, tá cheia de abelha. E pra quem não sabe, gente. Gente, a pitanga, ela é uma fonte muito grande de vitamina C e de vitamina A também. Ela chega a ser até superior à da laranja. E também nela tem os minerais como cálcio, o ferro e o fósforo, que é muito importante pra funcionalidade do nosso organismo. Então, assim, ela é encontrada em várias cores, laranja, bem vermelha intensa, bem esverdeado. Então, dependendo do grau de maturação, ela é encontrada em diversas cores. E é uma fonte muito boa de vitamina C. Quando dizemos que chega a ser superior à da laranja, realmente a bichinha é muito boa. Essa abelhinha aqui, tô namorando ela, a coisinha mais linda. A famosa abelha caixão, o que o pessoal fala. Olha, gente, realmente o cheiro é incrível. Olha, tem uma aqui, ó. Vou poder mostrar pra vocês, ó. Ela vai até pegar. Olha, gente, essa é a pitanga. Ela não é uma fruta muito doce, ela é mais puxada pro azedinho. Ela tem uma grande fonte de carotenoides também, que é o que dá a coloração do pigmento. Muito boa pra pele. Essa é a famosa pitanga. E uma delícia. Pelo menos é uma das minhas frutas favoritas. Pra quem gosta de... De beber. Tem gente que faz até caipirinha com elas também. Essa é a mais linda. Ter uma árvore dessa aí em casa é maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.